Olá pessoal, bom dia. Espero que estejam bem. Eu vou passar o conteúdo de hoje na forma de vídeo, mas se Deus quiser, logo nós estaremos juntos na sala de aula. Eu vou dar continuidade à matéria e o nosso conteúdo, o conteúdo novo de hoje é o sistema digestório. Primeiramente, qual a função do sistema digestório? Ele tem função de transformar os alimentos em compostos menores e bem mais simples. Que podem ser absorvidos pelas células, fazendo com que as células absorvam eles mais fácil, eles estando em partes menores. Nas células, os compostos passam por transformações que resultam na nossa energia do dia a dia, energia para o nosso corpo funcionar. Como é formado o sistema digestório? É formado pelo tubo digestório, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E pelos órgãos anexos, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Esses três órgãos aí são extremamente importantes para a digestão, porque eles produzem substâncias que vão ajudar na digestão. Então, aqui tem um esquema de todos os órgãos, começando ali pela boca, a digestão começa na boca, na mastigação, a língua é super importante. Tem as glândulas salivares ali, são três. Nós temos a sublingual, a submandibular e a parótida. Observem ali, a localização delas. Depois nós temos a faringe, em seguida o esôfago, que é um alimento desse pelo esôfago. Tem o fígado, que é outra glândula anexa, órgão anexo. O estômago, então depois do esôfago o alimento já vai para o estômago. Tem o pâncreas ali embaixo do estômago. Tem a vesícula biliar, que é essa verdinha ali embaixo do fígado. Tem o intestino grosso, que está envolvendo ali do lado, envolvendo o intestino delgado. O intestino delgado fica mais no meio, o intestino grosso em volta. Vamos ver agora as etapas da digestão. A digestão é dividida em etapas. Ingestão e transformação do alimento, absorção de nutrientes e formação de fezes. Então, essas são as etapas que a digestão faz parte. Então, a digestão começa na boca, o alimento é triturado. Ele é amolecido e umidificado através da saliva, através da mastigação. Na saliva é eliminada uma enzima, que é a milase salivar ou a pitilina. Essa enzima ajuda nessa trituração. Esse alimento, ele é transformado numa massa, vamos dizer. Eu chamo isso de bolo alimentar. Então, já está pronto para descer para o esôfago. Esse bolo alimentar passa pela faringe, desce pelo esôfago através dos movimentos peristálticos. Esse movimento facilita a descida do alimento, ali no esôfago. Isso chama-se deglutição. É o ato de engolir a deglutição. A hora que esse bolo alimentar chega no estômago, tem o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele tem água, o ácido clorídrico, muco e enzimas digestivas. São secretados por glândulas na parede do estômago. Então, são substâncias muito importantes para que ocorra a digestão ali no estômago. Então, ali vai ter a mistura do bolo alimentar com esse suco gástrico. Só que a partir desse momento, não chama mais bolo alimentar. Eu chamo isso de quimo, essa massa. E no estômago também tem enzima, que é a pepizina. Então, lá na bocadinha, uma enzima. Aqui tem a mistura. A hora que esse quimo chega no intestino delgado, vai ter... Ele vai ocorrer a saúde de algumas enzimas e substâncias. O intestino delgado é dividido em três partes. O duodeno, o jejuno e o hílio. Na primeira parte, que é o duodeno, esse quimo, que é essa substância ali que se formou no estômago, recebe a outra substância, que é a bile, produzida no fígado. Recebe o suco pancreático, produzido no pâncreas, e o suco entérico, produzido no intestino delgado. Então, esse quimo recebe todas essas substâncias junto. E no intestino delgado é onde ocorre a maior absorção de nutrientes. Esse quimo se transforma em quilo, que agora é água, nutrientes e alguns compostos não digeridos. E esse quimo vai seguir para o intestino grosso. Lá no intestino grosso vai ocorrer a absorção de água e nutrientes, como sais minerais, e finaliza a digestão ali no intestino grosso. Esses resíduos que sobram depois dessa grande absorção de água no intestino grosso, no intestino grosso é a maior absorção de água. Esses resíduos começam a se compactar, solidificar e formam as fezes. E aqui estão as atividades, depois eu vou passar para vocês. É isso, gente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E bom trabalho e cuidem-se.